Mais seis minutinhos, vamos ver agora as vagas de emprego para Maringá e Apucarana. Pode rodar. Em Maringá, no total, são 107 vagas, 20 para empacotador, 16 oportunidades para costureiro, 9 para motorista entregador, tem 5 vagas para soldador, 5 para auxiliar de linha de produção, 5 para consultor de vendas e também 5 para garçom. Ainda há 4 vagas para auxiliar de cozinha, 4 para pizzaiolo e 2 para vendedor. Já em Apucarana, são 51 vagas, 15 para costureiro, tem 12 vagas para mecânico de veículos, 3 para vendedor no comércio, também 3 para contramestre, 2 oportunidades para encarregado de produção. Ainda há vagas para enfermeira, farmacêutico, funileiro, técnico em informática e zeladora. Ainda há vagas para a chegada. Tchau, tchau.